Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Galera, nessa videoaula eu vou mostrar pra vocês uma conexão, qual que é a diferença de uma conexão do usuário que está cadastrado no Microtech e do usuário que está cadastrado no MK-Alt, beleza? Vamos lá pessoal, clicando aqui no VirtualBox eu tenho aqui o MK-Alt que está ativo, tenho aqui o servidor Microtech que está ativo também, e tenho aqui um cliente, um computador com o Windows 7 aí e com o usuário já configurado já a opção de PPPoE pra esse usuário, beleza? Vou minimizar isso aqui pra ficar melhor, pra gente poder ver melhor as coisas aqui. Não ficou legal assim, mas beleza. Deixa eu voltar na minha resolução aqui, vou diminuir. pra essa aqui. Ok, assim fica melhor de se trabalhar, tranquilo. Vou acessar aqui o inbox e vou acessar o servidor. Vou vir aqui em PPP, usuário teste, ele está conectado lá, só que eu vou remover esse usuário teste. Tá vendo? Na hora que eu removi cai automaticamente aqui a conexão. Vou desativar esse usuário teste aqui do meu sistema Microtech, tá bom? Não está mais ativado. Se eu colocar a senha aqui agora, teste, não consegue conectar. Se eu abrir o login, vou tentar de novo. Ele está mandando requisição aqui, mas não conecta lá. Está mandando. Está mandando, só que não conecta mais. Está desativado o usuário. Beleza. O que eu vou fazer, galera? Eu já criei um usuário lá. O nome de Emerson e a senha 123. Se tudo correr bem... Beleza, vamos ver aqui. O que acontece? O usuário foi autenticado. Ele pegou o endereço IP. Vou vir aqui em Active. Olha lá, está vendo que tem uma letra R aqui na frente? Essa letra R significa que esse usuário está vindo lá do MKout, está vendo? Então, ele já está navegando na internet. Deixa eu digitar aqui. Vou minimizar isso aqui. Vou abrir uma nova janela aqui. Vou vir aqui em wall.com.br. Reconectar. Beleza. Estou conectando... Opa! Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, esse navegador aqui está de brincadeira, né? Mas beleza. Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Porque ele está falando que está offline. Não, não estou trabalhando offline. Tá, vamos digitar aqui o site da i7 Telecom. Vamos ver. Beleza, estou navegando. Beleza. Está aqui. Para quem tiver interesse em participar do curso. Segunda-feira eu vou estar abrindo aula... Vou estar abrindo vaga aí para uma turma. Até seis pessoas no horário das oito, das vinte horas às vinte e duas horas, tá? Segunda-sexta. Primeiro módulo, o MTCNA MicroTik, tá bom? Bom, galera. Voltou aqui. Vou acessar o Google de novo. Beleza, estou navegando na internet com o usuário cadastrado no MK-Alt, tá certo? Se eu vir aqui dentro do MK-Alt, deixa eu clicar aqui, ó, clientes. Está vendo que tem o usuário Emerson aqui. Ele está com uma banda de dez megas. Se eu vir no MicroTik aqui, ó, tem que estar dez megas configurado para ele. Beleza, olha lá. Dez megas full, que seria a conexão dele aqui, certo? Vou fazer um teste de banda. Clicando aqui. Speed. Teste. Teste aqui. Ah, vai precisar, vai precisar instalar um monte de script aqui, velho. Melhor fazer o seguinte. Melhor fazer isso aqui, ó. Ah... Navegador Google. Cadê o cara aqui? Ó, anúncio voltar já verde, hein? Só os top faz isso aí, hein? Aceitar aqui. Vou instalar o navegador do Google, porque não tem comparação, velho. Não dá para trabalhar com esse navegador do Internet Explorer da Microsoft. Putz. Esse cara perdeu muito o mercado com isso, né? Tipo, esse navegador... Tranqueira, né? Vamos lá, instalando aqui o navegador. Aqui, a gente já consegue acompanhar o controle da banda sendo feito, tá? Tá vendo? Interessante, né? Então, pessoal... Então, pessoal... Ambiente totalmente virtual. Montei aqui a configuração de um servidor Microtec para autenticar via modo PPPoE. Configurei a internet no Microtec, configurei porta para sair, comunicação para o usuário da rede interna. E também configurei o MK-Alt. Falta configurar coisas no MK-Alt que eu vou estar mostrando para vocês aqui o funcionamento dessas coisas, tá bom? Pode ser que na próxima videoaula eu já faça isso. De início, eu estou instalando aqui o navegador. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha lá. Controle de banda de 10 MB subindo alto aqui para poder baixar e atualizar o Google Chrome, né? Vamos lá, instalando. Então, se você tiver dúvidas sobre se dá ou não dá para trabalhar com o ambiente virtual para estudar, fazer teste, tá aí, pessoal. Dá para trabalhar tranquilamente, tá? Dá para ativar o cache? Sim. Eu vou ativar um outro cache aí e vou mostrar para vocês só depois que ele estiver funcionando para vocês acompanharem. Então, vamos lá no navegador. Vou digitar aqui, ó. Speed. Teste. Opa, digitei um E a mais. Beleza. Vamos acessar. Já está com os scripts ativados aqui. Ativo. Iniciar o teste de banda desse usuário nesse exato momento. Vamos lá, batendo 10 MB para mim, por favor. Isso aí. 10 MB na lata, tá? Então, é isso que eu queria ter mostrado para vocês, está querendo mostrar para vocês, assim, o funcionamento do ambiente virtual de teste. 10 MB de download. Vamos chegar no upload agora. Sobe, pô. Está meio que carroçando, mas está chegando. Beleza. Beleza. É isso. Isso que eu queria mostrar para vocês, galera. Aqui é a banda que eu defini no MKout. Beleza? Depois, eu vou diminuir essa banda desse usuário. Vou ativar o cache e a gente vai ver como que vai funcionar o funcionamento aí do MKout. Do Mikrotik, do MKout, mais o cache, o ambiente virtual de teste. Show? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Valeu!